Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com a GS do Gory Magala aqui, ela é muito boa. Eu tô com a Verhangnish Toes, né, eu acho que fala assim. Ela tem 672 de ataque, 220 de elemento dragon, uma fiação bem interessante e 45% de afinidade. Ela é muito boa mesmo contra o monstro que a gente vai enfrentar. Eu tô utilizando aqui o set do Brachidius, né. Esse set é muito bom, galera, ele tem Challenger mais 2, um skill que vai ser utilizado bastante, porque ela aumenta minhas habilidades quando o monstro fica nervoso, né. E o monstro que a gente vai enfrentar, ele costuma ficar bastante nervoso, né. Tem o Adrenaline mais 1, que se diminuir ali a minha vida, né, eu tenho algumas melhorias de ataque e defesa, porém eu não vou estar utilizando, né. Eu tenho também aqui o Bomb Boost, né, que é o Bombardier, que aumenta ali o dano de Bomba, aumenta o dano de Blast também, e também melhora a combinação dos itens de Bomba. Também não estaria utilizando. Mas aqui o principal é o Focus, né, que eu consegui colocar nesse set, que vai diminuir ali a charge da minha GS, da minha Great Sword, quando eu for bater no monstro, né. O charge vai ficar com o tempo bem diminuído. Então vamos lá, vamos dar continuidade às quests aqui agora. Beleza, essas aqui a gente já fez. E agora eu vou fazer aí o Azuri Ratalos, né, galera. Primeira vez que a gente tá vendo aí o Azuri Ratalos. Então vamos lá, vou pegar um buff aqui, vamos ver se eu consigo pegar uma defesa contra fogo também. Mesmo o set que eu tô levando aqui, ele tem uma bela defesa contra fogo já, né. É um set que já vem embutido com uma bela defesa. Vamos ver se a gente consegue pegar no buff da cozinha aqui também, né. Deixa eu ver. Beleza, a defesa... Coragem, não pegou. Não pegou o buff, não tem problema, né. A defesa já é uma defesa bem interessante contra fogo. Mas vamos lá, vamos partir aí. A Omen in the Sky, né. Opa. Bem à frente é onde o Gunner, a Gunner viu, né, o Azuri Ratalos. Lembre-se, tome cuidado. Não que você já não fizesse isso, né. É, a gente sempre toma cuidado mesmo com os monstros, né. Vamos lá então, pessoal. Vamos pegar aqui, vamos ver o que tem de item aqui. E, deixa eu ver... Não vamos utilizar nada agora não. Vou deixar vocês aí com a apresentação do Azuri Ratalos. Vamos lá. 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 Agora ele vai tomar mais dano ainda. Vamos lá. Muita calma, estou muito longe. Opa. Podia ter dado um charge nível 1, mas tudo bem, não tem problema. O importante é dar um dano em um lugar que ele toma mais dano naquela cabeça. Esse aqui pegou um dano alto. Aí, pera aí. Opa. Ixi, vou dar mais um dano de mount aqui. Vamos embora, vou sacanear mesmo. Aí. Onde você vai, ratalão? Volta aqui. Calma nessa hora. Opa. Nossa senhora. Vou derrubar ele aqui então. Aí. Dois, três. Beleza. Essa foi boa. Pegou a fireball, mas também pegou meu charge, né? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um charge invertido aqui. Ai, caramba. Não deu certo. Agora tem que tomar cuidado, porque eu estou com pouca vida, né? Opa. Quem chegou no mapa foi os cerejos, né? Deixa eu voltar aqui no azure. Vamos ignorar um pouquinho os cerejos só por enquanto. Enquanto ele não está aqui incomodando. Opa. Aproveitar para dar um charge. Mas só consigo dar esses charges assim de surpresa, porque eu estou utilizando focos, né? Então diminui muito ali o tempo do carregamento do charge. Agora deixa eu tomar cuidado, porque os cerejos juntos aqui não é uma boa ideia, não. Opa. 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 Detesto esse golpe, mas ele ia me pegar. Ai, caramba. Até a lava do mapa. Opa. 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 É, olha lá. Se eu não me jogo, ele ia me pegar. O bom é conhecer também o golpe dos monstros pelo barulho, pessoal. Quando você não está vendo o monstro, você já tem uma noção de que golpe que ele vai soltar. Se você está esperto no barulho. Esse barulho que os cerejos fez, eu sei que é aquele ataque que ele vem de lado para tentar dar um agarrão, né? E, às vezes, ele dá Bleeding também nesse ataque. Eu não posso tomar Bleeding agora nem ferrando. Lutando contra um Azuri Ratalos que já é bem chato, né? Opa. Estou indo para o lado errado. Eu esqueci de marcar o Azuri Ratalos. Ele não está aparecendo ali para mim. Esqueci de marcar, infelizmente. Deixa eu recuperar aqui minha vida. Vamos aproveitar para se buffar também, defesa e ataque. E vamos procurar aí onde está o Azuri Ratalos, né? Porque eu não marquei ele. Eu sei que ele veio para cima, mas eu não sei qual o mapa que ele veio. Aqui no 4 ele não está. Deixa eu ver ali no inicial. Aqui foi o mapa que rolou a apresentação, né? Então é um mapa que ele costuma ver também. Aqui é a lâmina. Deixar o máximo possível aí na lâmina branca, né? Que atualmente é a mais forte que eu tenho, né? Essa Great Sword que eu estou utilizando, ela é do Guarimagala. E ela é de High Rank, né? Mas ela já tem um dano bem absurdo, né? As armas do Guarimagala também tem uma afinidade muito boa. Esse daqui eu já vi logo com 45%. Bom, ele não está aqui, então eu acredito que ele está ali no 6, né? Ali no mapa 6. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pelo 7 e vou para o 6. Só para a gente tirar a dúvida, né? Já ver se ele não está nesse mapa, que é muito difícil. Eu acho que ele está nesse 7. A minha estamina desceu. Está na hora de usar o Eldon Stake aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos lá para o 6, vamos ver se ele está no... Ele tem que estar no 6, né? Se ele não estiver no 6, ele voltou para algum dos mapas lá de baixo. Vamos confirmar primeiro. Isso que dá a você esquecer, né? De tacar uma paintball no monstro. É uma coisa tão simples. É, você esquece e fica passando esse sufoco aí para achar o monstro. Olha lá, ainda tem 33 paintball. Tem coisa para caramba. Vamos ver se eu consigo tacar um aqui. Ah, não. Ah, não. Nossa, fui trollado, mano. Ele foi embora. Ele me viu, gritou e correu. Vamos olhar para onde essa sombra vai, né? Não é possível. Ele foi nessa direção, porém eu vou no... Para o mapa 7 e daqui eu vou descer ali para outro mapa. Vamos lá. Opa, finalmente. Agora a minha prioridade é marcar ele, né? Eu não quero perder esse bicho de vista mais nem ferrando. Opa, opa, minha chance. Ótimo, está marcado. Caiu. Eu não pensei que ele ia tomar essa flash bomb, mas levou isso que interessa, né? Level 3 no pescoço. Uma cutucadinha. E ele cancelou o outro charge. Vai ser forte, né? Peraí. Vai ser forte, né? Nossa, ele está tomando um dano, hein? Nossa, o challenge ele ativou de novo. Ele já ficou nervoso. Como eu falei, é um monstro que ele adora ficar nervoso, né? Opa, deixa eu tentar dar um dano de mount aqui. Nossa, nossa. Eu pensei que ele tinha caído apenas, mas não. Ele caiu e ainda levou o mount. Beleza. Ainda tapa o efeito da Mighty Seed ali, então é... Mais dano aumentado pela Mighty Seed. A arma que ela já tem uma bela afiação. E 45% de afinidade. Nossa, pegou dano crítico na cabeça ainda. Isso daí deve dar um dano insano nesse Ratalos. Porque ele é muito fraco contra a Dragon, né? Opa. Vou dar uma tocadinha aqui na cabeça só. Nível 1. Nossa senhora, perfeito. Vou carregar o nível 2 aqui. Nossa, não pegou nem na asa. Eita, nós. Vamos tirar a arma aqui. Nossa senhora. Eita. Espera aí, pessoal. Não, sai daqui. Cara, ele veio com tudo agora, hein? Deixa eu sair fora daqui. Olha, ainda bem que eu caí. Eu já enchi a vida. Mano, você é louco. O bicho ficou insano agora. Do nada. Se eu não me jogasse ali, ele ia me pegar e... Nossa, provavelmente ele ia me dar um dano. Um belo de um dano. com um poison sugando em minha vida e... Nossa, eu ia morrer. Opa, onde é que você vai? Vamos lá. Até que ele está cooperando, né? O Azuri Ratalos é um monstro que ele é bem conhecido por... Ser chato, né? Com flash bomb. Nossa senhora. Vixe, está apanhando muito esse Ratalos. Tomando uma charge dessa na cabeça, logo mais ele vai embora. Ele ativa o challenge direto. E aí ele toma mais dano por causa do challenge. Ele toma o dano absurdo da charge na cabeça e já está morrendo mesmo. Tá, não deu para derrubar ele mais uma vez. Na verdade, acho que até daria, mas... Ou eu estava na distância errada... Ou a flash foi parar dentro da parede ali, né? Bom, beleza. Ele está indo lá para baixo mesmo. Ele vai para o ninho que dorme lá. Então vamos até lá, pessoal. Vou finalizar esse bichão. Espera chegar ali perto da entrada. Eu vou aumentar lá a defesa, aumentar o ataque. Como ele já está só o pó, eu acho que ele deve estar dormindo. Então é bem capaz que seja, de certa forma, o último golpe aí. Porque... Ó, aumentei aqui com o Might Seed e aquele Renoplus vai me acertar. É, sabia. Aumentei com o Might Seed, aumentei um pouco a defesa. Tem o... Ó, está dormindo, exatamente. Nossa, ainda ativou o Challenger. Então eu tenho o dano do Challenger, o dano da Might Peel e o dano agora dele dormindo, né? Vamos ver. É, realmente foi muito dano para ele. Tá aí, pessoal. Finalizamos o Azuri Ratalos, né? Até que foi uma quest bem tranquila, né? Eu imaginei que eu ia ter bem mais dificuldade. A única dificuldade que eu tive mesmo foi quando eu perdi ele de vista por ter esquecido de marcar o monstro, né? É uma coisa aí que eu acho que boa parte do pessoal, quando vê meus vídeos, vê que eu sempre esqueço esse tipo de coisa, né? Vamos lá, vamos pegar o Carve. Com certeza eu vou utilizar para fazer alguma coisa, né? Esses Carves. Talvez um upgrade de arma aí, né? Talvez a armadura dele. Vamos ver o que dá para fazer, né? Vamos botar uma comemoração aqui. Finalizamos o coitado do Azuri Ratalos, né? Foi uma bem tranquila a quest. O set do Braquidius é muito bom, né? Com esse challenge mais dois. Se o monstro fica muito tempo nervoso aí, a gente ganha uma bela vantagem, né? Que a gente vai dar mais dano no monstro. Vamos lá, vamos voltar para a vila. Vamos ver se tem alguma coisa referente à história ou referente a essa quest que a gente fez, né? Nossa, os drops veio generoso. Me deu até um rubi aqui. Olha que eu não tenho nenhum ali. Bora lá. 11 minutos e pouco de quest. Até que não foi tão ruim, né? Serégeus Rampage. Coitado do Serégeus. Apanhou bastante ele, hein? O que foi? Apenas o 123 de Batalha. Vamos lá, vamos voltar para a vila aqui. Opa. Bem feito, bom caçador. É muito bom ter você de volta. É... É mesmo. A sua segurança é nossa verdadeira recompensa verdadeira, né? Mas esses novos desenvolvimentos estão estressantes, né? Um outro Seregius apareceu no Volcanic Hollow? Tipo, perguntando, né? Porque a gente realmente viu a briga, né? E não apenas lá. De acordo com os... Com o Dragon Seer, né? Que é aquele tiozinho que ele fica pesquisando as áreas, né? Falou que ele está aparecendo Seregius para todos os lados do mapa. Caramba! Claramente, alguma anomalia... Algum tipo de anomalia está acontecendo, que mudou o habitat dos Seregius. Eu acho que a gente pode falar isso com certeza agora, né? Com certeza alguma coisa errada está acontecendo mesmo, né? Ele falou, aquele que a gente encontrou quando fomos caçar uma racha foi apenas a ponta da presa do Bariof, né? Por assim dizer. De qualquer forma... Pera aí... Eles podem tentar atacar a vila, né? Então a gente não pode se descuidar, né? Não pode descuidar. É, realmente, se está aparecendo para todo lado o Seregius, eles podem muito bem tentar atacar a vila, né? Mas temos que tomar uma ação decisiva. Hum... É, se a gente ficar só fazendo poucas coisas, não vai adiantar não, né? A gente vai ter que realmente se decidir aí. Concordo. O Master of Defense falou. Que nos leva apenas a um tipo de ação, né? Nós precisamos enviar o Lancer e o Cadete para fazer uma pesquisa de campo, né? Para ver o que está acontecendo. Apenas uma investigação certa irá revelar a natureza da anomalia que nós estamos lidando. Mas, senhor, mas, senhor, o ex-commander está querendo falar alguma coisa ali. Me desculpe, mas eu tenho que discordar. Por quê? Vamos ver. Eu não... Ah, como é que ele falou? Ah, eu não sei... Tá, eu não me vejo mandando aqueles dois para o perigo novamente. Não de novo, né? Lembrando que eles já passaram por um sufoco antes, né? E também eu preciso deles na cidade. Nós estamos com pouca mão aqui, né? Da forma que está, já está meio complicado porque tem pouca gente trabalhando, né? Aí o Mestre da Defesa falou. Ah, então é assim? Beleza, tudo bem. Exatamente. Aprender a trabalhar no limite também faz parte do nosso serviço. Me impressione com o seu pouco recurso que você tem, né? Beleza. Ah, ele falou que o Lancer imagina que apenas o comandante ali e eu, né? Seremos o suficiente para manter a cidade sal segura, né? E ele falou que o Mestre da Defesa também, ele também acredita nisso. Muito bem, então. Eu hurry up. Beleza. Tá, ele vai dar uma acelerada ali para terminar a arma defensiva, né? Que eles estão fazendo. Lembrando que eles estão fazendo uma arma defensiva por causa de um Cuxala da Oura que apareceu, né? Será que eu posso contar com você para pegar alguns materiais que eu estou precisando? Os artesões estão trabalhando muito rápido. Mais rápido do que a gente pode trazer materiais para eles, né? Eu preciso que você casse um Brute Tigrex para segurar as minas na Heaven's Mount, né? Ah, então apareceu aí um Brute Tigrex complicando a vida do pessoal lá, né? Por favor, tenha fé em mim. Eu te garanto que nós estamos fazendo a coisa certa. Mas deixa eu ver. Tem mais alguma coisa para cá? Deixa eu ver se tem alguém mais para conversar. Não, aqui não tem mais ninguém. E tem também um balãozinho para cá, né? Como vocês não estão vendo a tela de baixo do 3DS... Ah, tá. A Guild Marley. Vamos falar com ela, vai. Ah, eu fiquei sabendo que o Serejo... Está aparecendo Serejos para tudo quanto é lado, né? O Lancer e o Cadete estão indo... Ah, sim. Estão saindo para investigar. Você entende? Ah, peraí. Ah, legal. Falou que a Guilda não saberia quase nada dos sintomas do vírus Frenzy, né? Se não fosse pelos Ace Hunters, né? Isso que eles ajudaram bastante, né? Eles nos deram uma chance de lutar, né? De contra-atacar, na verdade. Contra o vírus lá, né? Foi o Comandante e o Gunner que descobriram que o vírus era causado pelas... Escamas, né? Que eram espalhadas pelo Gore-Magala. Hum... É, então. Eles lutaram bastante, mesmo feridos, e conseguiram voltar para trazer essa mensagem. Ela falou, isso que é coragem, né? Mesmo todo ferido ali, eles voltaram para passar essa informação, né? Você pode imaginar a decisão pesada que eles tiveram que fazer? Eles sabiam da descoberta que eles haviam feito. Hum... Mas eles não podiam simplesmente virar as costas, né? Para os seus amigos, né? Pelo que eu entendi ali. Então, o Lancer e o Cadete arriscaram a vida deles, né? Ficaram para trás para ganhar tempo. Para os outros poderem se salvar, né? Olha só. São heróis, né? O Lancer e o Cadete ali são heróis mesmo. Hum... É muito terrível você encarar um perigo que você não entende. É, e eu não quero que você ache que eu não aprecio tudo o que você faz também, né? Mesmo que você esteja lá investigando, ou aqui protegendo a cidade, o que importa para mim... O que mais importa para mim é que você esteja salvo, né? Poxa, bacana, hein? Ah, peraí... Ah, tá. Aí ele está falando que... Com tudo isso, ela apresenta para mim uma quest que vai trazer esperança para o povo novamente, né? Que é justamente a quest que eles falaram, que era para caçar um Tigrex. Mas vamos deixar isso aí para os próximos episódios, né, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caçada Azuri Ratalas, né? Gostado da briga que ele teve lá com o Serégios. Eu tenho que dizer mais uma vez, essas batalhas são muito boas no Monster Hunter 4 Chimate, né? E essa é uma das melhores que eu já vi. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa um like aí e se inscreva no canal, caso queira acompanhar essa série e outras também. Nos vemos aí, galera, então, na próxima caçada. Falou, Hunters! Fui! 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 E aí